A ação faz parte do Comando Conjunto Oeste, que já realizou higienizações em centenas de locais nos últimos meses. O Comando Conjunto Oeste vem desde o dia 20 de março, trabalhando diretamente nas ações de combate à pandemia. E de lá para cá já foram realizadas mais de 215 operações dessa natureza, em todo o estado aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Particularmente aqui no Mato Grosso do Sul já foram realizadas 163 ações de descontaminação. Então é um trabalho que as Forças Armadas fazem em conjunto com os órgãos governamentais de saúde e de segurança. Os militares das Forças Armadas então, todos parlamentados, começam a desinfecção do Aeroporto Internacional de Campo Grande pela parte interna, pelo saguão. Principalmente com álcool 70 e hipoclorito de sódio, foram higienizados bancos, portais, paredes, chão, toda a área. O horário escolhido, 9 da manhã, foi selecionado por conta de ser um momento em que não havia voos, ou seja, não havia passageiros em espera. A equipe foi especialmente treinada para esse tipo de ação. O Comando Conjunto Oeste hoje está dando continuidade à série de descontaminações que foram realizadas essa semana. Começamos na rodoviária, na terça-feira, e hoje nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A equipe é a mesma, uma equipe de 15 a 20 militares que participam diretamente das ações, e mais uma equipe de 7 militares que participam da segurança do local. A desinfecção também ocorreu na parte externa. Um caminhão jogou a solução na área de passagem de veículos, mas a ação das Forças Armadas depende de um complemento de todos que passam pelo local. E essa ação, gosto sempre de ressaltar, que é uma ação que é complementada por atitudes individuais dos usuários e também da administração do local. Então é um trabalho conjunto que vai dar condições do local ser utilizado de maneira segura.